Estúdio Top Riz Estou apaixonado Perto daqui bem longe vejo o tempo passar Subi no pé de alfaça pra melhor enxergar Estou apaixonado Ela me deixou haver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu preciso te ver Dia lindo de sol, estrelas brilham no céu Abelhas berrando e o gado fazendo o pé Estou apaixonado Perto daqui bem longe vejo o tempo passar Subi no pé de alfaça pra melhor enxergar Estou apaixonado Ela me deixou haver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu preciso te ver E vem chegando mais sucesso pra você curtir Isso é Romário dos teclados ao vivo E o Forrozão chama ela a pegar Tocou o celular e ela levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar ela diz não se mete Fingir que a ligação está acordando e que retorna outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô quem tá falando aqui é o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela fala que te ama Ela engana bem quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Alô quem tá falando aqui é o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela fala que te ama Ela engana bem, quando a gente faz amor ela fala pra mim também O celular e ela levantou, fui atendê-la fora pra ninguém ouvir O que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu for perguntar ela diz não se mete Finge que a ligação está acordando e que retorna outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô quem tá falando aqui? É o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela fala que te ama, ela engana bem Quando a gente faz amor ela fala pra mim também Alô quem tá falando aqui? É o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela fala que te ama, ela engana bem Quando a gente faz amor ela fala pra mim também Alô quem tá falando aqui? É o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela fala que te ama, ela engana bem Quando a gente faz amor ela fala pra mim também Se ela fala que te ama, ela engana bem Eita porrozão E vem chegando mais sucesso pra você curtir Se arrumarem os teclados ao vivo Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá pé de cana Só saio de mil e cem Ela me diz, sai pra lá pé de cana Só saio de mil e cem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Ela me diz, eu só saio de camara amarelo Ela me diz, eu só saio de camara amarelo Novinha, não tem um land rover Nem dó de rã Novinha, não tem um land rover Nem dó de rã Novinha, se eu te pego, eu te dou Ah, ah, ah Olha, novinha, se eu te pego, eu te dou Ah, ah, ah Novinha, tem um chefe de vermelho Fama de pegador Novinha, tem um chefe de vermelho Fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou Meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou Meu amor Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá pé de cana Só saio de mil e cem Ela me diz, sai pra lá pé de cana Só saio de mil e cem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Ela me diz, eu só saio de camara amarelo Ela me diz, eu só saio de camara amarelo Novinha, não tem um land rover Nem dó de rã Novinha, não tem um land rover Novinha, se eu te pego, eu te dou Olha, novinha, se eu te pego, eu te dou Novinha, tem um chefe de vermelho Fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou Meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou Meu amor Uuuu, uuuu, uuuu Uuuu, uuuu, uuuu Uuuu, uuuu Ei, menina, vem comigo, vem! Vamos embora, amor, deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor, deixa esse cara, por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você Mas tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido que estava procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo, como faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo, como faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora, amor, deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor, deixa esse cara, por favor E aqui vai o meu abraço super especial pra galera do Corro Doce Alô Josi, alô Mateus, aquele abraço Está ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você Mas tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido que estava procurando de anos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo, como faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo, como faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara, por favor Vem! Música Oh paixão, vem chegando mais sucesso pra você curtir Alvivou, mais reciclado, nós vamos chamar na pegada Estúdio Top Hits, totalmente digitão Quando sair de casa, levo que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve os meus As pessoas pensam que fui o errado Que vacilei com você, que fui o culpado Mas eles não sabem Que você foi minha maior decepção de amor De amor Que você foi minha maior decepção de amor É de amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro só louca Vai enganar outro só louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro só louca Vai enganar outro só louca Vai enganar outro só louca Quando sair de casa, levo que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma E de maneira alguma leve os meus É de amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro só louca Vai enganar outro só louca É muita mentira É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro só louca 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 E você está curtindo Romário dos teclados ao vivo Estúdio Top Hits Pra galera dançar Numa noite calma de verão Te chamei para curtir Não sabia, eu não tinha noção Seu passado na contra mão Pois seus planos eram me dominar Pra depois você me deixar Você fez o meu mundo vazio Minha vida você destruiu Não, jamais Pensei que você disso fosse capaz Foi assim Que você chegou e levou a paz de mim Alô, Eremix Produções A galera do Piauí A galera dos paredões de som Não sabia, eu não tinha noção Seu passado na contra mão Pois seus planos eram me dominar Pra depois você me deixar Não, jamais Não, jamais Pensei que você disso fosse capaz Foi assim Que você chegou e levou a paz de mim Não, jamais Pensei que você chegou e levou a paz de mim Pensei que você chegou e levou a paz de mim Pensei que você chegou e levou a paz de mim Que você chegou e levou a paz de mim Teu da paz de mim Estúdio Top Hits Totalmente Digitão Posso recordar Como foi muito bom Te conhecer naquela noite, oh linda Foi lindo o seu olhar Rolou um clima entre nós dois Logo quis te conquistar, oh linda Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado, amei a luz Nós dois a sós Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado, amei a luz Nós dois a sós Meu coração bateu mais forte Me dizendo que era você E o brilho dos meus olhos Me amava Por uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim, oh linda Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado, amei a luz Nós dois a sós Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado, amei a luz Nós dois a sós Eu posso falar contigo? Eu prometo que não demora Eu prometo que não demora Eu prometo que não demora Me dá só essa chance Escuta o que eu tenho pra te dizer Depois Depois não precisa voltar atrás Hoje lembrei de você Queria te encontrar Queria te encontrar Em pouco tempo Talvez Talvez Falaria mil coisas Que o meu coração Quer dizer Eu não posso guardar Só pra mim Tire um tempo Prometo Você vai gostar Cada frase Tem que poder ouvir Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo Em pouco tempo A sós Saberá Quanto vale Uma declaração Que só fala De amor E paixão Cada gesto Por menor que eu Te fizer Acredite Vem do meu coração Acredite Vem do meu coração Vem do meu coração Chama na pegada ao vivo Em nome de homestúdio Top Hicks Pra galera se apaixonar E essa vai especial Pra nossa amiga Thaís A galera de Caeiras Aquele abraço Alô Adão Produções Será marcante Será marcante Pra nós Ninguém precisa Saber Em pouco tempo A sós Saberá Quanto vale Uma declaração Que só fala De amor E paixão Cada gesto Por menor que eu Te fizer Acredite Vem do meu coração Acredite Vem do meu coração Acredite Vem do meu coração Vem do meu coração Ai, 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 ai Ela A A Se inscreva no canal 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 Lida, toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Lida, toda linda Lida, toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua Ah, 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 ah Opa, chão! Os beijos teus E eu fiquei apaixonado Com o coração desesperado Ela me abraçou e me disse Meu amor, é todo seu E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Os beijos doces quentes me envenenam E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Os beijos doces quentes me envenenam Alô, Aline, essa vai pra você Aquele abraço de rompado dos teclados Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu Os beijos teus E eu fiquei apaixonado Com o coração desesperado Ela me abraçou e me disse Meu amor, é todo seu E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Os beijos doces quentes me envenenam E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Os beijos doces quentes me envenenam Me amarro no jeitinho dela Me amarro no jeitinho dela Me amarro no jeitinho dela Não me amarro no jeitinho dela Em me amarro no jeitinho dela Me amarro no jeitinho dela Eu fiquei a pensar E eu falei Você pode brigar ou concordar comigo, mas acho desperdício sermos só amigos De amar um sonho foi muito especial, mas bem melhor seria na vida real Amiga eu só tô ligando, porque preciso te dizer Que essa noite eu tive um sonho, fazendo love com você E acordei apaixonado, e 100% decidido Que quero ser seu namorado, não quero mais ser seu amigo Eu te preciso, amiga do meu coração Fica comigo, senão vou morrer de paixão Eu te preciso, amiga do meu coração Fica comigo, senão vou morrer de paixão Conheço seus segredos e todos seus eventos Amiga, nós formamos um casal perfeito É só dizer que sim, aí a gente tenta Comigo é assim, é oito, eu vou inventar Eu te preciso, amiga do meu coração Fica comigo, senão vou morrer de paixão Eu te preciso, amiga do meu coração Fica comigo, senão vou morrer de paixão Amiga eu só tô ligando, porque preciso te dizer Que essa noite eu tive um sonho, fazendo love com você E acordei apaixonado, e 100% decidido Que quero ser seu namorado, não quero mais ser seu amigo Ué, mudou foi tudo agora? Não, 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 para, 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 para Sacanagem, né? Solta a pisadinha que é mais gostoso Eita, pegada, segura, encerra mais os teclados de forró Chama da pegada, ao fim do papai Bagaceira aqui, hein? Bora Matheus, bora Josi A galera na pesada A galera do grupo bonde do solteiro Oi, a morena tá que tá, a ruivinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, 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 joga da bunda Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei Não, para, 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 sacanagem, né? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o que mais gostoso que cantar sem tu Que canto, que canto, que canto, joga da bunda Já falei que eu não preço, que com nóis é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome, sacanagem Já falei que eu não preço, que com nóis é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome Vai, que canto, sentando, que canto, joga da bunda Vai, que canto, sentando, joga da bunda Joga o nome da qualidade aí, seu doide Estúdio Top Hits, totalmente digitão Oi, a morena tá que tá, a ruivinha tá que tá Então o ruivo vem pra cá, então pode se soltar Encostando, 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 joga da bunda Encostando, 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 joga da bunda Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei Não para, 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 sacanagem Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o que mais gostoso que cantar sem tu Vai, que canto, sentando, que canto, joga da bunda Vai, que canto, sentando, vai, que canto, joga da bunda Já falei que eu não preço, que com nóis é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome, sacanagem Falei que eu não preço, que com nóis é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome, vai, que canto, sentando, quicando, joga da bunda Vai, que canto, vai, que canto, vai, que canto, joga da bunda Isso é Romário dos Teclados e chama na pegada ao vivo E essa é minha, pra galera curtir E você, olhe bem pra mim, acredite em mim Eu não sou como os outros Estar sozinha, eu também, daria tua mão E vamos construir um amor, um dia de amor Um futuro de amor Esquece quem nunca te amou Sofremos muito na vida Procurando além de diversão Verdadeiro, amor Pode se entregar e se apaixone Vou te fazer feliz, só nunca me abandone Escute e atenda o que estou pedindo Podemos encontrar o amor que está perdido Vou te fazer feliz de janeiro a janeiro Vou mostrar que te amo pro Brasil inteiro Esquece esse medo e vem viver comigo Vamos unificar dois corações partidos E você, olhe bem pra mim, acredite em mim Eu não sou como os outros Estar sozinha, eu também, daria tua mão E vamos construir um amor, um dia de amor Um futuro de amor Esquece quem nunca te amou Sofremos muito na vida Procurando além de diversão Verdadeiro, amor Pode se entregar e se apaixone Vou te fazer feliz, só nunca me abandone Escute e atenda o que estou pedindo Podemos encontrar o amor que está perdido Vou te fazer feliz de janeiro a janeiro Vou mostrar que te amo pro Brasil inteiro Esquece esse medo e vem viver comigo Vamos unificar dois corações partidos Ei, paixão! Isso é forró, chama na pegada ao vivo Pra tocar o seu coração Pode se entregar e se apaixone Vou te fazer feliz, só nunca me abandone Escute e atenda o que estou pedindo Podemos encontrar o amor que está perdido Vou te fazer feliz de janeiro a janeiro Vou mostrar que te amo pro Brasil inteiro Esquece esse medo e vem viver comigo Vamos unificar dois corações partidos Pode se entregar e se apaixone Vou te fazer feliz, só nunca me abandone Escute e atenda o que estou pedindo Podemos encontrar o amor que está perdido Vou te fazer feliz de janeiro a janeiro Vou mostrar que te amo pro Brasil inteiro Esquece esse medo e vem viver comigo Vamos unificar dois corações partidos Em nome de estúdio Top Hit De calma de verão Te chamei para curtir Não sabia, não tinha noção Seu passado na contramão Pois seus planos eram me dominar Pra depois você me deixar Você fez o meu mundo vazio Minha vida você destruiu Não, jamais Pensei que você disso fosse capaz Foi assim Que você chegou e levou a paz de mim Vem a curtir Vem a curtir, vem a dançar E se arrumar de teclados ao vivo E essa é minha Alô Marcelo Rocha Não sabia, não tinha noção Seu passado na contramão Pois seus planos eram me dominar Pra depois você me deixar Não se faz O que você fez com esse pobre rapaz Foi assim Que você chegou e levou a paz Não, jamais Pensei que você disso fosse capaz Foi assim Que você chegou e levou a paz de mim Que você chegou e levou a paz Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Travada no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Rolar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Travada no vento Travada no vento A sombra de um dragão Tinha um sonho Tinha um sonho Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Rolar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem te buscar Oh, 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 oh